Olha o Léo, olha o Léo, olha o Léo. Olha o Léo, olha o Léo. Olha o Léo, olha o Léo, olha o Léo. Olha o Léo, olha o Léo. Tá aplicando um negócio que a gente não sabe. 14 anos, um professor de Muay Thai, ele falou que eu tinha que tomar um negócio que ia ficar gigante. E aí eu protelei, protelei, protelei. E meu, tá bom. Aí ele me vendeu num ciclo, que era uma ampola de, era o Winstrow na época, custava 5 reais a ampolinha. Winstrow L. Eu tinha 14 anos, quase 15, eu fui pra 43 de braço, eu era maior que os moleques do colegial. Aí eu falei, caralho, esse bagulho é sério. Só que aí veio o pós, né? Aí deu ruim. Era de se imaginar. Qual foi o seu primeiro contato? Porra, mano, eu preciso ver isso. Cadê essa entrevista, gente? Ah, tu também foi. Quem vendia lá na rua, lá era o Luizão, da academia do Luizão Maromba. Vendia duratestão. Eu lembro até hoje, porque os moleques compravam e minha mãe nunca deixou comprar. Vendia duratestão. Vendia... Só o bagulho do mal. Ah, tu tem ideia? Luizão Maromba aplicava assim. Não tinha ninguém... Uma ampola desse tamanho, um negócio assim, parecia até desenhar animada, porra da seringa. Tá ligado? E ninguém conseguia ter força pra aplicar no braço dele. Ele aplicava assim, chat. Ele segurava e ia na parede, filho. Na parede empurrava assim, ó. Luizão Maromba. Quem é aí de Nova Iguaçu, Pombaldo e IBC, tá ligado do que eu tô falando. O maluco era gigante. Professor de Muay Thai também, hein, pô. Ele treinava os moleques. Tirava a sensibilidade toda da canela dos moleques. Todo ano, com certeza, dois moleques quebravam a canela. Pau, fratura de próstata. As porradas que ele dava. Parecia até, mano, era aquele filme lá do Van Damme. Era do Van Damme. Bagulho doido, meu chat. Não tô de sacanagem, não. Eu vi, porra. Luizão Maromba com a... Com a... Seringa do desenho animado, assim, ó. Na parede aqui, assim, ó. Era só deca dura bulim. Hemogenim Stroll. Isso aí, mesmo. Isso aí. 22 meses. Durar a testão deca. Hemogenim Stroll. Só o bagulho de cavalo. Dava pra tomar milkshake na... Na agulha. De tão... Arrumbada que era. A gente precisa ver isso daí. Tá vendendo concreto no... Eu não sei não, mano. Eu não sei não, eu não sei não. Eu só paro agora quando tu vomita nessa porra. Ah, eu não vomitei pro caverninha, mano. Mas eu sou o Leo Stronda. É o que sobrou pra mim, né? Só que hoje eu vim pra te avançar. Não, agora eu tô bem alimentado, mano. Eu aguento puxar carga. Tô tranquilão. Pega Marvint. Vai, pega Marvint. Eu falei pra tu que aqui é o treino do Leo Stronda, porra. Que nem brincadeira, não, velho. 6, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele já fez isso comigo já. Mas não fez eu vomitar não. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. Bora acabar porra, porra. 3, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 1, 2, 3, 5, 7, 10, 1, 2, 3. já é já vemos já eu só paro agora com quando eu tinha mais ou menos uns 10 11 anos os traficantes da comunidade cresceu muito eles invadiram minha casa para guardar cocaína droga arma e aí meu pai ouviu umas movimentações estranhas abordou os caras o pô cara aqui é uma casa de família eles podem sair por favor os caras saíram uma boa só que eles encanaram porque acharam que meu pai era polícia e eles voltaram com mais uns 12 caras e sequestraram meu pai levaram para um mato e tipo arma na cara mata não mata meu pai por acaso ouviu o nome do dono do morro e falou cara esse cara eu conheço o dono do morro conferiu e falou é o aurélio morador há muitos anos não pode liberar meu pai a minha vida nesse momento teve uma reviravolta muito grande onde tive que aprender muito cedo a cuidar de algumas coisas que não não é compatível com a minha idade essa fase da minha vida não me vi triste deprimido eu não tinha tempo para isso então com 12 anos eu comecei a trabalhar então desde cedo eu aprendi o que o fisiculturismo ensina pra gente desde muito cedo que você só tem resultado depois de esforço depois de trabalho e de janeiro chat eu casei com 35 eu casei com 35 e os meus amigos fizeram uma aposta em grana com a e aí você já viu vixe é o cachorrão e três lutas sem luva na 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 noite na noite para ganhar 10 mil reais na época até foi esse foi aquele evento que eu vi as cabeçadas no cara que eu abri o olho uma luta e falou que era brabo meu parceiro e vande aí vocês lembra tu e teve um boato que ele ia lutar com o mike tyson lembra dessa parada aí mas aí não rolou não eu acho que o mike tyson ia matar ele e aí